E aí galera da GoHeroParts, Leandro, beleza? Hoje eu vou falar de um assunto um pouquinho delicado aí, mas muito útil pra você que tá procurando uma caixa Stank pra sua GoPro esse é o vídeo certo, beleza? As pessoas têm dúvida aí de qual caixa Stank utilizar se compra original, se compra similar, qual modelo que deve comprar e por isso eu resolvi fazer um vídeo eu tô com as três caixas Stanks aqui na mão de Hero 5 até Hero 7 em diante vou falar um pouquinho da GoPro Hero 8 também a caixa Stank pra ela, se serve, se não serve e qual você deve utilizar, beleza? Vamos lá, nós temos aqui a primeira caixa Stank pra GoPro antes eu vou mostrar pra você os três modelos e depois eu vou explicar sobre eles, tá bom? Esse é o primeiro modelo, é o modelo similar, beleza? Esse aqui é o segundo modelo da GoPro de caixa Stank pra GoPro é similar também, mas de uma marca muito boa que chama Telezin e o terceiro modelo, que é uma caixinha Stank original pra GoPro é bem semelhante à da Telezin aí e eu vou explicar as principais diferenças dela porque você não deve comprar uma porque você deve comprar a outra caixa Stank então as três aqui vamos pra mesa pronto, vamos lá galera Hero 5 a 8, beleza? aqui eu voltei de Hero 5 a 7 mas eu vou explicar um pouquinho da 8 no final do vídeo também, tá bom? essa caixa Stank aqui, ela vai servir de Hero 5 a 7 Black por que que eu recomendo ela? ela é uma caixa Stank similar, não tem logo da GoPro, não tem nada, tá bom? e eu recomendo ela pra se você for usar a sua GoPro no mar, na piscina, em uma cachoeira em profundidades rasas, eu recomendo essa caixa Stank ela é um ótimo custo-benefício vai proteger sua câmera do mesmo jeito de uma caixa Stank original eu vou deixar o link na descrição aqui embaixo, beleza? se você já estiver gostando, deixa o seu joinha e se inscreva aqui no canal que me ajuda muito para divulgar os vídeos aí para mais pessoas que queiram aprender com esse vídeo, com esse conhecimento, tá bom? então beleza, essa aqui, aplicado a próxima se você tem uma Hero 7 Silver ou uma Hero 7 White ela tem uma caixa especial porque ela é mais curtinha esse quadradinho da lente aqui, ó na Hero 5 e Hero... na Hero 7 Silver e White não sai ela é bem juntinho aqui então ela tem uma caixa especial com essa frente menor para você poder encaixar então não compre uma caixa da GoPro para Hero 7 Black 5, 6 e 7 Black para você colocar a sua GoPro Hero 7 Silver e White é um trava-língua, né? vai ficar um pouco repetitivo aí mas vocês vão conseguir entender eu tenho que repetir para ficar bem claro, tá? não compre uma caixa para esta GoPro querendo encaixar Hero 7 Silver e White que não vai ficar legal fica uma borda preta porque isso aqui é bem mais avançado é bem maior do que o necessário para a sua câmera se no caso for essa e essa é uma caixa de estanque similar de ótima qualidade parece muito com a original e é muito boa mesmo tá vendo? muito boa mesmo eu recomendo super essa no caso aqui é da Telezin tá bom? então a mesma aplicação dessa aqui a mesma aplicação dessa mar, cachoeira, lagoa ou uma simples proteção de pedra, chuva sempre vai de caixa de estanque similar porque vale muito a pena eu recomendo é o que eu uso para a minha GoPro Hero 7 Black para andar de moto sempre uma similar agora nós vamos falar da Hero 7 Black Hero 7 Black Hero 6 Black e Hero 5 Black para a caixa de estanque original quando você deve comprar uma caixa de estanque super sweet que é o nome você deve comprar essa caixa de estanque quando você vai fazer um mergulho profundo com cilindro de 20, 30, 40, 50 metros essa caixa de estanque aguenta uma profundidade de até 60 metros e ela é original o GoPro então ela te garante que não vai entrar água nunca nessas profundidades o único problema dela é o seguinte ali dentro a sua GoPro não entra assim montada você tem que tirar esse cubinho protetor da lente e ele é meio chatinho de tirar para certas pessoas que não tem experiência esse é o único problema dessa caixa de estanque original que só é indicada em uso hardcore digamos assim como que você vai tirar essa lente? você vai puxar para trás deixa eu pôr aqui você vai puxar aqui e vai girar puxou girando ela sai puxou tem que colocar a pressão porque é duro mesmo puxou girou ela pula tá vendo? e aqui tem um órig onde veda a água não recomendo ficar tirando e pono tirando e pono porque deve deve não né isso aqui com o tempo desgasta e vai acabar entrando água a sua câmera aí tá bom? e para você colocar novamente você vai pôr na diagonal aqui assim na hora que ele encaixar você aperta para baixo e gira tá bom? o movimento é exatamente o contrário para tirar apertou para baixo escapou o dedo porque é bem duro ó colocou ficou certinho alinhou com as bordas por que eu não recomendo por mais que a GoPro seja a prova d'água você entrar com ela diretamente na água o que acontece é que a gente abre bem essa tampinha você tá vendo ali e agarra sujeira agarrando sujeira nessa borrachinha nesses cantos não fecha direito não veda direito e acaba entrando água e aqui da bateria a mesma coisa agarra sujeira a borrachinha é muito simples na hora que você vai fechar não veda 100% você acha que vedou mas não está vedada ou até mesmo pelo desgaste dessas borrachas que a gente não consegue ver e aí você acaba perdendo sua GoPro por causa de um acessório igual esse vou deixar os links na descrição se inscreva no canal para me ajudar na divulgação do vídeo e para que isso chegue até mais pessoas para que economize dinheiro aí todos os links aqui embaixo essa caixa estanque não vou falar valor porque o valor altera de acordo com o dólar mas vou deixar o link para vocês essa é a mais barata essa é um preço intermediário tá bom é uma caixa especial como eu disse Hero 7 Silver e White e essa aqui Hero 5 A7 Black caixa estanque original ela é bem cara mesmo é bem cara ela passa de 300 reais essa caixa estanque aqui tá bom e agora eu vou falar um pouco da Hero 8 Black que saiu agora por que eu deixei ela por útil porque o vídeo é muito recente eu não tenho para mostrar aqui para vocês a Hero 8 Black mudou as dimensões não é mais assim ela só tem uma tampa nessa lateral que abre que você inclui bateria cartão de memória e entrada USB tá bom e desse lado que ficou o botão então ela inverteu e aumentou o tamanho na Hero 8 Black não sai a lente tá bom mas não é porque não sai que a caixa estanque da Silver e da White Hero 7 serve tem que ser uma caixa estanque original porque ela inverteu inteira beleza a GoPro deve ter feito isso só para vender eu não gostei porque eu costumo usar a GoPro na mão e se caso cair e quebrar esse protetor é só eu trocar na Hero 8 não tem mais jeito infelizmente então caixinha estanque para a GoPro Hero 8 vai ter que ser uma especial exclusiva para a Hero 8 Black beleza muito obrigado por ter assistido esse vídeo de novo como sempre o joinha se inscrever e fui valeu e se inscrever